fala pessoal beleza aqui é o guilherme king trazendo mais uma dica pra vocês aí de como você ganhar dinheiro online tá nesse site que eu tô trazendo pra vocês hoje você vai tá clicando em anúncios assim você vai tá ganhando o seu dinheiro tá em reais o site está pagando tá pessoal você vai tá sacando em pics ou também você vai botar recarga no seu celular eu tenho essa quantia aqui ó eu consegui ajudar essa quantia entendeu se eu quiser retirar é só clicar aqui retirar agora vai ver com essa página aqui ó se você quiser retirar por pix você vem aqui retirar agora coloca o valor aqui entendeu o máximo é mil reais e o mínimo é 25 reais beleza se você quiser tá colocando recarga no seu celular também é só você colocar só você clicar aqui ó e é muito fácil tá pessoal eu vou estar deixando o link na descrição aí tá para vocês tá se inscrevendo no site você clica no link e depois você faz o seu cadastro tá muito simples depois que você fez o cadastro você vai vir aqui ó primeiro você vem em planos na verdade porque é gratuito tá você tem planos pagos também porque vem mais anúncios anúncios pra você clicar só que o plano gratuito vem apenas 55 propagandas para você clicar diariamente tá aí você vem clica aqui ó eu tô no plano no plano gratuito você vem aqui clica em plano aí você assina tá aqui ó vai tá tipo assim se inscrever agora aqui é porque eu já tenho que eu já assinei depois que você assinou o seu plano aqui gratuito você aqui em cima você vem em ptc tá vendo aqui ó ptc ó beleza clicando em ptc clicando não você só encosta o mouse aqui aí você vem em publicidade está clique em publicidades aqui vai estar abrindo a página das propagandas que você vai ter que clicar para ganhar o dinheiro estão todas essas daqui do lado direito da tela aqui ó essas daqui você clica em uma delas em cima aí vai abrir a propaganda tá vendo que apareceu aqui em cima eu já no limite de anúncios por hoje já foi excedido porque eu já cliquei nos meus anúncios gratuitos por hoje né aí você clicando em painel aqui em cima aqui em baixo você vê o tempo que você precisa para poder estar clicando de novo daqui 7 horas eu vou poder fazer de novo ganhar dinheiro aí o dinheiro vai vir tudo pra cá é muito fácil dinheiro fácil pessoal então se vocês não tiver se vocês não fazer isso vocês estão perdendo dinheiro na minha opinião essa é uma das maneiras que eu ganho dinheiro na internet tá e se você quiser também você pode estar fazendo pelo seu celular pelo seu computador pelo seu tablet tá bom e é muito fácil jeito que eu ensinei aqui se você ainda não sabe como preencher os dados tal é muito simples pessoal quando clicar no link vai estar na descrição já vai pedir lá no seu nome o número do seu celular as suas informações pessoais não vai pedir o seu endereço nem nada essas coisas vai só pedir o seu e-mail o seu número de telefone e pra você criar uma senha então pessoal depois que você clicou no link vai entrar essa página aqui ó registrar nova conta aí você coloca aqui o primeiro nome sobrenome sobrenome o e-mail e-mail telefone móvel aqui ó o nome de usuário você cria e cria uma senha aí você repete a senha você tem que concordar com os termos aqui aqui ó você marca essa caixa e marca essa caixa aqui também beleza depois você clica em registrar agora vem aqui ó depois que você clicou aqui você vai tá indo pra página inicial você vai em planos aqui vai em planos clica em planos você escolhe o plano gratuito que vai ter o primeiro aqui ó escolhendo o plano gratuito você vai tá podendo clicar em 5 anúncios por dia e vai tá ganhando dinheiro é muito simples e fácil tá bom se você gostou dessa dica deixa o seu like no vídeo que fortalece muito o canal e eu agradeço muito por isso e se você tem um amigo também que tá parado tá desempregado compartilha esse vídeo com ele porque vai ajudar muito ele e ele vai ficar grato com você também beleza desde já agradeço a todos e se inscreva no canal aí tá pra vocês não perder outras dicas aí que eu vou trazer no canal beleza obrigado tamo junto tchau tchau até o próximo vídeo falou